Boa noite, queridos irmãos e irmãs, no fim desse dia do Senhor. Vamos dedicar os últimos dez minutos do nosso dia ao Senhor. Olhando para todo esse dia, vamos falar o nosso obrigado a Deus. Como eu senti Deus agindo na minha vida hoje? O que Deus fez para mim hoje? Anote no seu diário. O que Deus fez para mim hoje? O que Deus fez para mim hoje? O que Deus fez para mim hoje? Chegou o momento de olhar para a vivência do nosso propósito. Quantas vezes me lembrei dele nesse dia? Posso contar algum fato concreto de como vivi o propósito que essa manhã escolhi? o que Deus fez para mim hoje? Amém. Amém. Enfim, vamos fazer o nosso exame de consciência. Quais foram as minhas falhas hoje? Senhor, te peço perdão por... Amém. 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 Ele não deixou de ser Deus nem Nosso Senhor. O Conselho de Calcedônia ensinou no ano 451 que a divindade e a humanidade estão unidas, não separadas nem misturadas na única pessoa de Jesus Cristo. A Igreja precisou de muito tempo e esforço para conseguir expressar a relação entre a divindade e a humanidade em Jesus Cristo. Divindade e humanidade não são rivais, de moda que Jesus só parcialmente fosse Deus e só parcialmente fosse homem. As dimensões divina e humana também não estão misturadas. Deus, em Jesus, não tomou só aparentemente um corpo humano, que seria a heresia do docetismo? Ele tornou-se realmente homem. Além disso, a pessoa divina e humana não corresponde a duas pessoas distintas, que seria a heresia do nestorianismo. Finalmente, a natureza humana não foi absorvida pela natureza divina, que seria a heresia do monofisismo. Contra todos estes erros, a Igreja sustentou a fé de que Jesus Cristo é, conjuntamente, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. A famosa expressão, nem separadas, nem misturadas, do concílio de Calcedônia, não procura explicar o que é superior à compreensão humana, mas determinar os pontos angulares da fé. Ela aponta a direção em que pode ser procurado o mistério da pessoa de Jesus Cristo. Depois da música final, é bom partilhar o nosso fechamento do diário com quem está perto de nós, e no nosso grupo WhatsApp. Paz e alegria a todos! Paz e alegria a todos! Quando você come o pão que vem do céu E bebe o vinho santo, eu vivo em você Somos um corpo, um corpo de Deus E ninguém vai ficar só Somos um corpo, um corpo de Deus Ele deu vida plena a nós Ao nome de Jesus Você se ajoelhará, um dia voltará Ao nome de Jesus Ao nome de Jesus Você se ajoelhará, ele é o Senhor e um dia voltará Somos um corpo, um corpo de Deus E ninguém vai ficar só Somos um corpo, um corpo de Deus Somos um corpo, um corpo de Deus Eu sou o caminho, verdade e vida Sou esperança da eterna vida Somos um corpo, um corpo de Deus E ninguém vai ficar só Somos um corpo, um corpo de Deus Somos um corpo, um corpo de Deus Eu sou o caminho, verdade e vida Felicidade prometida Eu sou o caminho, verdade e vida Sou esperança da eterna vida Eu sou o caminho, verdade e vida Felicidade, felicidade Eu sou o caminho, verdade e vida Sou esperança da eterna vida Somos um corpo, um corpo de Deus E ninguém vai ficar só Somos um corpo, um corpo de Deus Ele deu vida Ele deu vida plena a nós Somos um corpo, um corpo de Deus Somos um corpo, um corpo de Deus E ninguém vai ficar só Somos um corpo, um corpo de Deus Ele deu vida plena a nós Ele deu vida plena a nós Nós Deus Somos um corpo, um corpo de Deus E ninguém vai ficar só Somos um corpo, um corpo de Deus Ele deu vida plena a nós Ele deu vida plena a nós Ele deu vida plena a nós Ele deu vida plena